Ei, o que acontece se eu não dá like nesse vídeo agora? Ó, já viram o Chai, né? Se eu perder, eu dou o Cloparnicode. É, é, eu tô muito confiante que eu vou ganhar. Eu tô muito confiante que eu vou ganhar. Então tá. Ó, 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 ó. Tem o metal aqui que tá com P4, tem o Magoli ali que tá tudo suave, Maglioli. Eu não sei nem essa... Pô, relaxa, relaxa, vou ganhar. Nunca perdi hoje. Mas eu ganho um Budap, ó. Eles vão tirar um PVP aqui como quem não quer nada, pá. Ó, o moleque tá irritando e não consegue dar dano. Agora ele recebeu dano, acho que o servidor também esteja alagado. Ele correu, quem deu pelo PVP porque ele não aguentou, mano. Deu com o Shaker, né? Deu com o Shaker, né? Ó, 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 ó. Ó, teve no PVP, Minecraft, no PVP. Tomara que esse cara aqui morra por causa que ele tem item bom, mano. Esse Maglioli. Não tem que matar o outro daí, mano. Por causa que o Maglioli tá poderoso aqui, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Ele está sobrevoando o céu, mano. Ele está sobrevoando o céu. Ó, ó. Ele foi atrás, ele foi atrás, ele foi atrás. Eles querem PVP. Nossa, Minecraft PVP, galera. Minecraft PVP, Minecraft PVP. Minecraft PVP 60 pés. Minecraft PVP. Olha, olha, olha. PVP. Nossa, galera, quanto PVP, mano. Quem quebra aquela pedra pra conseguir ver, por favor? Não tem como, né? Morreu. Beleza, agora eu vou repetir. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei que eu ia... Eu não falei que eu ia ganhar essa merda? Eu não falei que eu ia ganhar essa merda? Mano, eu... Mano, eu jogo muito. Eu jogo muito. Caraca. Não, não. Não, não. Não, não. Eu jogo muito. Eu fiquei 15 minutos aqui cá e eu consegui ganhar partido. Eu jogo... Eu tenho um talento absurdo para jogar, mano. Eu tenho um talento absurdo para jogar, mano. Eu tenho um talento absurdo para jogar. Não, não, não. Vocês estão duvidando? Não, não, não. Se eu perder essa aqui, eu vou dar uma culpa a mim. Não, não, não. Eu estou muito confiante. Eu estou jogando muito, eu estou jogando muito. 3, 2, 1, pula. Ah, não, não. Tá bom. Vamos jogar com esse cara aqui já, tá? Deixa o nosso cara, nosso coelho, mata ele, tá? Vamos aqui ao combo. Nossa, ele deu um hit aqui nesse. Ele deu um hit aqui nesse. Nossa, nossa. Maricara de PVP. Matei um? Matei dois? Mano, já, já matei mais que não sei o que. Vamos pro mês, vamos pro mês. Não, não, não. Sem parar, sem parar, galera. Todo mundo, louco, todo mundo é animal. Vamos ver quem vai matar o geral. Sai, menino! Sai! Sai, menino! Mano, galera, estou me conseguindo sobreviver a todos os Minecrafts de PVP por enquanto. Mano, sem armaduras. Sim, não, não. Apenas coisas difíceis. Mas, vamos continuar aqui, vamos continuar aqui. Sem desistir, galera. Never gonna give you up. Never gonna get you down. I hurt and love you. I told you. Olha, olha, olha só como vem. Olha só como vem. Mano, esse cara aqui deu um o clima. Filho de uma puta. Never gonna give you up. Never gonna get you down. Never gonna get you down. Tell you what that came to an最後. Obrigado.